Nós aqui, desde a semana passada, fazendo essa série de entrevistas com as candidatas, é uma pena já estar chegando ao final, mas estamos em contato com ela, a Bianca Fabro-Otti, que é a representante do Círculo Saúde, para finalizar esse ciclo aqui no Bit.com. Bom dia. Bianca, bom dia. Muito obrigado por nos atender, nos receber na manhã desta quarta-feira. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Desde já agradeço o convite e a oportunidade para que, nessa manhã, nós podemos falar um pouquinho de Festa da Uva. Muito bem, então, Bianca. Para começar, quem é a Bianca? Se apresenta para a comunidade, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais e já emenda dizendo por que você quer ser rainha da Festa da Uva. Bom, eu sou a Bianca Fabro-Otti, eu tenho 29 anos, eu sou filha do Rosano, da Rosane, tenho um irmão mais velho, três anos mais velho, que se chama Bruno. Eu sou fisioterapeuta, tenho especialização em terapia intensiva e sou completamente apaixonada pelo que eu faço, porque eu acredito que o que me move é a força da doação. E ser rainha é participar, é estar disponível, é estar entregue, é fazer com que a nossa comunidade e a história da nossa festa siga em frente, que nós podemos valorizar a força, a determinação e a garra de todos que lutaram para tornar nossa cidade pujante. E também quero valorizar e a integrar a comunidade para que juntos façamos uma festa de 2022 inesquecível. Muito bem, Bianca. Colocando aqui na tela também o meu colega, o Romualdo Corlate, que tem pergunta e se tiver recados, Corlate, já colocamos na tela aqui para a Bianca também. Bom dia, Bianca. Bom dia, Corlate. Tudo bem? Tudo. Rosano Ott, bom dia. Na torcida, B. Parabéns às doze lindas embaixatrizes, parabéns comissão social, até sábado na Bit.com TV. É isso aí, cobertura completa da Bit.com TV. Uma pergunta que eu fiz para as tuas colegas do concurso, que é justamente o momento. Nós estamos aí chegando, se aproximando rapidamente do concurso. Quando faltava 90 dias, 60 dias, está demorando e a coisa passou muito depressa. Estamos na contagem regressiva. E automaticamente dá ansiedade na pessoa. Isso é normal, a pessoa fica nervosa, ela fica ansiosa para que chegue o momento. E eu direciono a pergunta a você. Como é que estão sendo esses dias, quando você acorda, poxa, está faltando menos um dia, está chegando a hora. Conta um pouquinho para a gente, como é que se administra uma ansiedade de um evento tão importante como é a Festa da Uva 2022? Com certeza, o coração palpita quando a gente pensa que o momento está chegando. Foi um momento muito esperado por todas nós. de muito trabalho, de muita luta e de determinação para nós chegarmos aqui hoje com muito orgulho do trabalho que nós fizemos e de estarmos prontas e preparadas para representar Caxias da melhor maneira. Então, não tem como não dizer que o coração não está cheio de alegria e cheio de ansiedade para que juntos nós possamos fazer um momento no dia 26 incrível. Muito bem, Bianca. Colocando na tela também o nosso colega, o jornalista Ariel Rossi Grifante, também tem pergunta para você. Bianca, sobre essa parte exatamente do pré-concurso, como a gente tem falado com as tuas colegas, como é que foi para ti essa experiência, todo esse movimento? Vocês estão, talvez, sejam o grupo que mais tempo na história da festa tenha ficado e o único que enfrentou uma pandemia no meio dessa situação, que trouxe dúvidas, trouxe insegurança, vocês tiveram que se manter comprometidas com os projetos de vida também acontecendo. Todo esse período mesmo, essa ebulição de emoções que você vê agora, você olha para trás e tudo que foi superado e movido nesse período e agora culminando com a chegada do concurso nesse sábado. Com certeza foi uma montanha russa de emoções. O pré-concurso foi uma experiência maravilhosa, que se eu pudesse dar um recado para todas as meninas caxienses que participem, porque realmente é um processo de muito crescimento, de muito engrandecimento pessoal e cultural também. De uma maneira bem individual, enquanto profissional da saúde, eu trabalhei na linha de frente do Covid, eu trabalho na UTI do Círculo, que é a entidade que eu represento, e com muito orgulho eu digo que estive presente trabalhando, e ao mesmo tempo participando da Festa da Uva. Então, por muitos momentos que eu tive dificuldade, foram dias difíceis, ao mesmo tempo, nas nossas palestras, eu podia resgatar aquela energia para ter ânimo para enfrentar o dia seguinte. E a comissão social e comunitária fez um trabalho impecável e incansável para que nós estivéssemos juntas com muita força e energia e que não desistíssemos do nosso sonho. Muito bem, Bianca. Em relação ao fato de que, infelizmente, não teremos torcida, né? Que é um dos momentos mais bacanas, mais interessantes da escolha, mais animados, a melhor torcida, mais animada, mais organizada, amigos, familiares gritando teu nome. Tu não vai ter isso lá de forma presencial, mas teve que se reinventar, readaptar e... Tuas redes sociais. Como é que tu tem trabalhado as tuas redes? Como é que os amigos e familiares também têm ajudado dessa forma? Mudou muito no momento ali que a Bianca se tornou candidata? As tuas redes tiveram um papel importante, diferente? Conta para nós. Ah, só um pouquinho. Vamos aproveitar, Corlate, já te colocar na... Já a gente está falando de redes, já lê mais alguns recados que foram chegando aí. Larissa Binsfeld, bom dia, Bi. A Ivalir Fim, lá de Brasília, mandando um bom dia, uma ótima quarta-feira. A Flávia Colucci, ansiosa pelo dia 26. Parabéns, Bianca. Fábio Watt, estamos na torcida por você. E a Rosane Watt, Bianca, muito orgulho de você. Olha aí, a gente falou e confirmou. Pessoal, amigos, familiares, se manifestando pelas redes aqui da Bitcom agora, mas acredito que nas tuas redes sociais também tem sido assim, hein, Bianca? Sim, a gente tem recebido um carinho fora de série. Desde o momento da inscrição, tenho recebido mensagens de muito apoio de pessoas que, no nosso convívio diário, a gente não tem tanta relação, não se vê diariamente, mas que acabam mandando muita energia. E com a torcida é da mesma forma. Nós estamos vivendo um momento muito diferente, enfrentando esse novo normal, que ainda não está bem estabelecido, mas com as novas conexões via internet, nós podemos nos conectar com pessoas de diversos lugares. Então, eu tentei aproximar as pessoas de mim para que eles estejam comigo no dia 26, podendo fazer uma torcida virtual, mandando excelentes energias, boas vibrações e torcendo muito por mim. Muito bem, agora o Corlate volta, Bianca, para fazer um questionamento. Bianca, desde que nós iniciamos as entrevistas com as candidatas, nós observamos que uma apoia a outra, né? Sempre a candidata comenta daquela que vai participar naquele dia, dando parabéns, linda, e eu quero saber dessa relação de vocês, candidatas, como é que foi ao longo desse tempo, com a comissão da Festa da Uva, o que você vai tirar em relação a tudo isso que aconteceu, essa amizade que certamente vai ficar para sempre. Conta um pouquinho para a gente como é que foi tudo isso, todo esse tempo de pandemia e essa relação entre vocês, candidatas, e também a comissão da Festa da Uva. Sabe, Corlate, tipo, nós temos um grupo pequeno de 12 mulheres, nós podemos nos conhecer, nos conectar e criar laços. Com certeza eu quero levar a amizade das 12 gurias para sempre, para além de Festa da Uva. E tanto da comissão, eles sempre, desde o primeiro momento, eu me lembro do dia que eu fui fazer a minha inscrição e a Fábio Koch, que é a atual presidente da comissão social, comentou e me falou bem-vinda à nossa família Festa da Uva. E é muito isso, é essa sensação de que nós somos uma família, de que podemos contar uma com as outras e com certeza eu quero levar essa amizade e esse carinho para sempre. Muito bem, Bianca. Colocando novamente na tela aqui o Ariel Rossi Grifante, que tem questionamento e o tradicional agradecimento também a vocês. Primeiro, um registro que me chama muito a atenção que a Bianca coloca, que ela trabalha de frente do enfrentamento à Covid durante esse período de preparação. é quase inacreditável imaginar como que foi isso, Bianca, até se tu quiser falar um pouquinho, tua formação é como fisioterapeuta, né? Então, isso merece uma parabenização por si só, até acima de... Incrível a gente ter poder até dizer isso, mas acima da Festa da Uva, esse enfrentamento à pandemia, né? Mas também, então, te parabenizando pela tua dedicação, por essa perseverança de continuar candidata com todas essas adversidades. É um agradecimento também pelo espírito comunitário que vocês todas trazem, né? E te dedicando boa sorte no concurso, quero que tu fale também um pouco sobre esse momento que vai ser a Festa da Uva, né? Do ponto de vista não apenas concreto, que é de retomada da economia, do turismo, da conexão da cidade com ela mesma, do ponto de vista simbólico, né? É quase que uma virada de página, talvez seja demarcando um novo futuro para Caxias, ainda conviveremos com a pandemia, mas talvez superando a fase mais difícil por causa da vacinação se concluindo esse ano, pelo menos, talvez precisemos de vacina no ano que vem de novo, mas uma etapa estará superada, né? Então, como é que tu vê esse evento que vai ser, sem dúvida nenhuma, um marco histórico para a cidade, para a região? Bom, Ariel, eu agradeço as tuas palavras. Realmente, foi um desafio muito grande, falo da minha pessoa enquanto profissional da saúde, e aproveito já o espaço para parabenizar todos os profissionais que incansavelmente estão dando o seu melhor pelas outras pessoas, pelos pais, amigos e filhos de pessoas que nós não conhecemos, mas fazemos isso com todo o nosso amor. realmente foi um trabalho muito difícil, mas foi imensamente recompensador. O carinho, a gratidão que nós recebemos pelos pacientes que nós atendemos não teve preço e pagou todos os desafios que nós passamos pelo enfrentamento. Com certeza, a Festa da Uva foi um brilho no olho nesse período, então eu não me imagino vivendo pandemia, estando trabalhando na linha de frente, sem estar participando como candidata da Festa da Uva. E aproveitando o gancho já que tu falaste da vacinação, é um momento muito importante da sociedade, da comunidade que se vacine, que tenha o entendimento de que nós precisamos de uma imunização em massa para que possamos voltar para nossas atividades rotineiras que nós estávamos habituados. E para isso, para que isso, assim, possamos enfrentar e estar dispostos a viver a Festa da Uva de 2022. Não sabemos ainda como que vai ser, mas com certeza Caxias está precisando de um momento, assim, de novas conexões e de integrar a comunidade e valorizar o que a gente tem de melhor aqui. E Festa da Uva faz isso de uma maneira excelente. Muito bem, Bianca. Quase encerrando, infelizmente, já encerrando também o ciclo de entrevistas aqui no Bit.com. Bom dia, encerrando contigo. Começamos ordem alfabética inversa. Dessa vez, tu está acostumada a ser uma das primeiras, tu foi a última aqui, né? Nessa série de entrevistas. Foi bem inusitado isso. Mas acho ótimo porque dá oportunidade para as outras gurias também participarem por primeiro, né? A gente encerra aqui, mas na transmissão provavelmente voltaremos a conversar. Eu farei parte também na reportagem da transmissão lá no sábado. A partir das sete horas já estaremos transmitindo. A cerimônia começa oficialmente às oito, mas já estaremos nos bastidores, no pré-evento ali, já conversando com vocês também para sentir como é que está o clima. Então, está encerrando esse ciclo aqui de entrevistas, mas voltaremos a conversar. E já aproveitando, então, para deixar esse espaço final aqui, Bianca, esse um minutinho, dois minutinhos para tu aproveitar, então, encerra esse ciclo de entrevistas aqui no Bit.com. Bom dia com o teu recado para a comunidade, convite para participarem, acompanharem, enfim, fica à vontade. Bom, Márcio, desde já eu agradeço o convite, a oportunidade que a Bit.com sempre deu para nós, todas as candidatas, para que nós possamos manifestar as nossas ideias, os nossos princípios e também conversar um pouco sobre a gente e falar de festa da uva. Eu aproveito a oportunidade para fazer o convite, então, para que toda a comunidade esteja com a gente, torcendo, vibrando e mandando excelentes energias para a candidata que vocês acharem que esteja mais preparada, porque, com certeza, o trio escolhido vai representar a Caxias muito bem. Então, a nossa escolha vai ser no dia 26, agora, no próximo sábado, com transmissão na Bit.com a partir das 7 horas, como o Márcio acabou de mencionar. Muito obrigada e uma ótima manhã a todos. Muito bem, muito obrigado. Agradeço novamente a ti, a todas que participaram. Bianca, para ti, então, sorte e sucesso no sábado e até mais. Muito obrigada. Até.